Um, dois, três, quatro Há um chuvisco na chamada Em toda mata Um cochicho em cerca Chuá, chuá na queda d'água Eu me espicho e fico quieta Nada me falta O véu de noiva de água virgem Me elevou a envolver A sua ducha me deu vertigem Arrepio, rodopio em mim Seu jogo não tem mais fim E nesse êxtase me deixo Não sei quem sou Estou no meio do arco-íris E saborei o elixiris de amarilis Na cachoeira enxurrada O véu da chuva desceu No vento, nuvem, no céu desaba Chapinhante, espumante, champanhe Chapada dos Guimarães No vento, nuvem, no céu desaba No vento, nuvem, no céu desaba Há um chupisco na chapada E nesse êxtase me deixo Não sei quem sou Estou no meio do arco-íris E saborei o elixiris de amarilis Na cachoeira enxurrada Na cachoeira enxurrada O véu da chuva desceu No vento, nuvem, no céu desaba Chapinhante, espumante, champanhe Chapada dos Guimarães